Ladies and gentlemen, boys and girls, hoje as meninas vão tentar conquistar a grande BMW do Renato Garcia. Quem será que vai levar mais de duzentos mil dólares para casa? Fane do Grau, Kavinsky, ou Narizinho, ou, não, Bigotinho, ou Amandinha. Quem será que vai ter mais de duzentos mil reais na prova? Mas elas não esperavam por uma menina muito forte, por uma mulher guerreira. Ela, a grande, a poderosa Janaina. Sim. Perna. Interior de coxas. Braços. Esse tá muito mais feio, meu Deus. Nossa Senhora. E pescocinhos. E bronzeado, né? Que tem que estar em dia. Bom, é isso que tá sobrando, né? Vou mostrar pra vocês o café da manhã aqui hoje, gente. Aqui tem uma galera ali enchendo o saco do Boto. Ô, Boto! Boto, dá bom dia aí. Bom dia, família! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia pra quem? Bom dia! Vou ver se eu consigo virar essa câmera. Eu sei virar essa câmera, gente. Sou uma burra. Pega pra cima. E aí, Boto, a mulherada tá representando a mim. A mulherada tá representando, mas tá incomodando, tá comendo. Vixe, mano, olha. Só incomodando essa noite, foi dormir duas horas da manhã com... Cadê aquele velho boelho. Que hora você foi dormir? E aí? O que você tá achando? Ah, tá filmando com vocês. Eu sei que é pessoal. Tá vindo, gente. Não é com ela. Você tá vendo, né? Tá suave, perto do que tão fazendo com a gente, não é não, Mandinha? Sim. Não, mas essa mulher aqui é corajosa, viu? Todas somos. Não, nem todas. Tem uma aí que só veio pra comer. É louca, ela não é corajosa. Pega uma bala pra Paulinha. Ela vai tirar do... Gente, pessoal, capricha esse café da manhã cada dia mais. Hoje tem até aquela presa. A pessoa já comeram tudo, esses desgraçados. Vocês comem tudo. Essas mulheres acham que não comem e comem. Pois é, nossa, gente. Vou tomar café da manhã agora também. Comer antes que acabe. Dá uma olhada, mostra aí, Léo. Olha ali. Olha ali, gente. Não peguei nenhuma. Esqueça tudo. Ele vai esconder esse dinheiro aqui pra gente procurar. E eu não vou poder mostrar a hora que eu ganhar, mas eu vou sair caçando esse dinheiro como se eu estivesse procurando a minha vida.